Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje, galera, vou trazer um tutorial bem interessante pra você que tá meio perdido aí. O que você faz? O que você faz com essas figurinhas aqui? O que você faz com essas cartinhas? Agora que você tá no meio de uma pandemia, peste dominou tudo, perigou sair de casa, se enfurnar dentro da lojinha não é muito seguro, não dá pra embaralhar o deck do amiguinho pra se infectar. Nós temos uma excelente forma de dibrar isso em épocas conturbadas como essa. E eu digo mais, jogar Magic físico de forma online, eu acredito que por muito tempo tenha sido o sonho de muita gente. Porque, pensa aqui comigo, você tem seu deck, ou seus decks. Você quer testar, às vezes, você tá à toa, quer jogar, quer se divertir, só que não tem como você sair de casa e ir pra um lugar, sabe? Então, assim, você senta aqui, no seu conforto, bota seu playmatch, joga as cartinhas ali online com um amigo, uma amiga, um grupo de amigos, né? E tudo isso é possível agora graças ao Spell Table, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês o que é o tal do Spell Table. Nesse vídeo, vou ensinar como funciona o Spell Table, coisas básicas, avançadas, e até mesmo como você otimizar seu setup pra deixar o mais agradável possível a sua experiência de jogo, né? Como usar o webcam, como trabalhar em cima disso, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês hoje a melhor forma de você trabalhar com o Spell Table. Você que nunca usou, você que já usa, e talvez queira deixar um pouco mais agradável a sua mesa de jogo, ou mandar pra aquele seu amigo que tá com a webcam zoada, que, enfim, tá ruim, não tá funcionando legal, passa esse vídeo pra esse amigo, pra essa amiga aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua mesa de jogo, beleza? Então é isso, vamos ver como é que funciona o Spell Table, vem aqui comigo. Beleza, galera, eu tô aqui no site do Spell Table, ele é bem tranquilo. Você usa o seu login da Wizards aqui pra entrar, né? Você tem aqui o menuzinho que você vai clicar, você pode dar um logout, tem aqui o meu negócio do Arena e tal, ele puxa direto a sua conta do Arena, inclusive, você vai aparecer com esse nick, tá? E aí você vai ter opções aqui de, você abriu sua conta, entrou no Spell Table, tá? O link do Spell Table vai estar aqui na descrição, pra você estiver meio perdido aí. Você abriu essa tela do Spell Table, você vai poder ou criar um jogo, ou encontrar um jogo. Encontrar um jogo você vai, acho que ia cair na internet, encontrar um jogo e tal. E ou você pode criar o jogo. Você vai criar, colocar o nome da sala, vai colocar detalhes aqui como Discord, coisas e tal, e vai criar a sala. Você pode também, depois que um amigo seu criou a sala, uma amiga sua, você pega o link da sala e entra direto nessa sala. É o que eu geralmente faço pra convidar as pessoas pra jogar aqui comigo. Eu já tenho uma sala pronta aqui, eu posso dar Join nela, tô entrando na sala. E vai acontecer um pequeno problema, tá? A minha webcam que eu uso ali no setup pra poder pegar a mesa, ela tá aqui gravando, então não vai mostrar pra vocês a mesa de jogo. Na real, eu consigo fazer isso pra vocês, mostrando aqui rapidinho, saca só. Esse aqui é o setup que eu uso hoje. Eu tenho aqui um tripé, nessa parte de cima do tripé, fica essa webcam que eu tô segurando, e aqui está um smartphone que eu uso como a segunda webcam. E eu uso um aplicativo bem legal, galera, pra poder trabalhar com o Spelltable, que é o DroidCam. A gente tem algumas opções, né, pra trabalhar com o Spelltable. Caso você vá usar smartphone como webcam, sim, você não precisa comprar webcam, você pode transformar o seu smartphone no webcam, você vai plugar ele via cabo na sua CPU, ou no notebook, e aí você talvez tenha que configurar alguma coisa no seu sistema operacional. Eu tenho o Android e uso o DroidCam, eu tive que entrar nas... Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem, ó. Em opções de desenvolvedor, e tive que marcar a depuração USB do meu smartphone, como vocês podem ver aqui. Marcando essa depuração USB, esses aplicativos podem ter o acesso total via USB pra outros dispositivos. Então, eu posso plugar o cabo aqui, plugar ele na CPU, com a depuração USB ativada, o aplicativo vai funcionar numa boa. Tem dois aplicativos que a galera costuma usar, o Irion, que eu vou deixar linkado na descrição, e o DroidCam, que também vou deixar aqui na descrição pra vocês instalar aí. Eu tô dando mais meu feedback a respeito do Android, eu não sei como é que funciona isso no iOS, tá? Se você é usuário aí de iPhone, você com certeza vai encontrar um aplicativo tranquilo aí na sua lojinha do smartphone, mas o DroidCam e o Irion, que a galera costuma usar, são aplicativos bem tranquilos, que vão emular no seu celular uma webcam. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tô abrindo aqui o DroidCam. Portanto, você precisa instalar o aplicativo geralmente no computador e no celular, tá? No smartphone. O DroidCam já está aberto ali no meu smartphone e agora eu vou vir aqui no computador e vou abrir o DroidCam aqui também. Quando você dá o Start, aparece essa caixinha. Ela já vem quando você puxa o software, né? Eu não sei por que ele decidiu minimizar meu navegador aqui, mas beleza. Você tem essas opções. Fazer a conexão via Wi-Fi e fazer via cabo. Wi-Fi pra muitas pessoas funcionam, mas vocês sabem, né? Não tem como confiar no negócio que você vai fazer ali a todo momento e tal via sem fio. Eu acho muito arriscado. O Wi-Fi pode dar quedas, pode comprometer. Então, assim, cara, não vai no Wi-Fi. Isso eu acho que é o maior erro que a galera comete. Pela comodidade de não ter que usar um cabo e aí fica aquela mesão chata do cara cai e volta, cai e volta, aí dá tela preta e buga. Geralmente é por causa disso. Wi-Fi gera instabilidade. Qualquer coisinha pode gerar instabilidade no Wi-Fi. O seu vizinho ligou o micro-ondas, a sua mãe na sala apertou o controle remoto. Tudo isso pode atrapalhar a frequência do Wi-Fi, as paradas, o telefone toca, você tem telefone físico em casa, então... Enfim, muitas coisas podem atrapalhar o Wi-Fi. Eu recomendo você não usar, mas é bem tranquilo. Você vai ter o smartphone ali, o aplicativo está aberto, ele mostra todos os dados. O IP você bota aqui, bota Android Port, bota tudo isso aqui, dá start e começa. Eu vou fazer via cabo. Meu USB já está conectado. Está vendo aqui que não aparece nenhuma opção? Eu dou refresh. Refresh, refresh, refresh. Espera um pouquinho. Ele reconheceu. O modelo que eu estou usando ali como webcam é um Redmi 6A, um smartphone da Xiaomi. Já está com a porta 4747, que é a portinha que está ali, marcada no aplicativo da start. Dando start, olha a magia sendo feita aqui, galera. Olha a magia. Estou aqui eu. Vocês estão me vendo agora em dois pontos de vista diferentes. Essa câmera aqui, que naturalmente ficaria ali em cima, para pegar a mesa de jogo. E aqui é o smartphone. Está aqui. Está vendo? Olha ali, a bundinha do gatão. E aqui está a minha mesa de jogo, galera. Essa é a mesa onde eu coloco todo o rolê. E aí, galera, é tudo muito tranquilo, né? Eu posso, por exemplo, abrir o spell table de novo aqui para vocês. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele vai reconhecer a minha câmera. Aí, galera, vocês estão vendo aqui agora que aparece a DroidCam? Ele reconheceu. Eu vim aqui, mudei o input para a DroidCam. Mesma coisa se você estiver usando outro aplicativo como o IRIO ou algum do iOS, essa é a mesma coisa. Você dá o Apply, vai entrar aqui, né? Ele está carregando a mesa. E aí, a gente vai ter aqui a mesinha com todos os jogadores. Está vendo? Todos os jogadores. Está vendo que ficou... Aqui tem o corte em cruz, que é onde vai ficar a mesa de todo mundo. E aí, vocês estão vendo que tem um probleminha. Tem essas tarjas pretas, significa que não está em 1080p, não está em HD. Então, você tem que vir aqui em configurações. Não é aqui, eu acho. Também não. HD Mode. Você vai entrar aqui em HD Mode. E aí, ele vai entrar em HD. Só que, para você poder fazer isso, você precisa, se eu não me engano, pausar. 720... Está vendo aqui, galera? A gente vai mudar de 400... Eu estava nesse aqui, 724 por 3. Você vai ter que mudar desse 4 por 3 para o 16 por 9. E aí, reinicia o computador e tal. E aí, ele vai acabar com essas bordinhas. Vai ficar bonitão aí para você usar. Ah, e pequeno aviso aqui para vocês. Essa versão que corta as tarjinhas pretas ali, que fica em Full HD, no Droidcam, ela é paga. Mas você paga só uma vez. Eu acho que é uns 20 reais. Você vai pagar só uma vez, nunca mais. E aí, você vai poder usar para o resto da vida o Droidcam em Full HD. O Iryon é totalmente grátis, inclusive, para ter essas versões Full HD. Então, sinta-se à vontade para usar o Iryon. Eu acho o Droidcam um pouquinho melhor. Funciona um pouco melhor. Parece mais polido. Mas você tem que pagar essa taxa aí para poder ficar jogando bonitinho. Eu recomendo, joga em Full Screen. Deixa essa taxa preta horrorosa, não. Se você não consegue pagar pelo Droidcam, usa o Iryon. Tá bom? Beleza? Eu não vou mudar, porque eu uso minha Droidcam como Facecam. Então, preciso deixar nesse quadradinho certinho aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que fica a minha mesa de jogo. Só para vocês terem uma ideia. E até mesmo como fica a mesa de jogo como um todo. Vou mostrar um gameplay que acionou no canal recentemente aqui para vocês verem como funciona a mesa de jogo e como é bem legal. Enfim, como fica para você jogar. É uma experiência muito agradável. Os dois com ameaçar. Já vou. Em mim? Em mim? Em ti? Não é dano, lembre-se. É mil. Nem ligo. Nem ligo. Será que eu dou três no choco em vez de bater no Thiago? Eu iria nisso, hein? E pronto. Precida-se. Além disso, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês os principais comandos do Spell Table. O Spell Table você já chega aqui e você clica, né? Adicionar um comando e você coloca o nome do comandante. Que nem eu posso colocar aqui Slime Foot. Que é um dos comandantes que eu tenho. E ele já vai ficar salvo aqui. Você vai passar o mouse e vai ver o que a carta faz. E aqui você pode mexer seus pontos de vida, né? Você pode usar a seta de cima e baixo do teclado para aumentar e diminuir os pontos de vida. Você pode te marcar como monarca. Quando você clica aqui, você pode marcar o dano de infect que você tomou e também o dano de comandante que seus oponentes deram em você. Então, a experiência e a praticidade aqui do software é muito boa. Sem falar que ele tem uma ferramenta de reconhecimento de cartas. Não funciona muito bem porque realmente é difícil de fazer funcionar. Mas, teoricamente, você clica aqui na carta que está na mesa de algum colega seu aí que está jogando contigo. Ele vai reconhecer e mostrar o que a carta faz aqui, né? E se você não souber o que a carta faz e não conseguir reconhecer seu oponente. Ah, eu estou aqui com uma Skull Clamp. Aí você vem aqui. Skull Clamp. Ele tem a ferramenta aqui e vai mostrar para você exatamente o que faz uma Skull Clamp. Então, você pode usar isso aqui para te auxiliar no meio da partida. Galera, o Droid Can, o Irium, né? São ferramentas que a gente ajuda muito para que o Spell Table tenha uma funcionalidade bem legal. Então, você tendo um setup bem bacana, usando um tripézinho, ou muitas vezes, sei lá, um cabo de vassoura. Você consegue pregar na mesa e pendurar uma câmera ali, né? Então, assim, tem muitas formas de você fazer o seu setup ficar bem legal. E você ter uma experiência muito boa no Spell Table. É basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. Eu não vou ensinar para vocês como é que configura e usa os aplicativos de webcam. Porque é algo bem tranquilo e em 5 minutos de gulgada aí vocês vão descobrir como configurar certinho. E é basicamente isso, galera. Via Droid Can, via Irium, você consegue emular a sua webcam no celular. Mas se você tem a webcam, melhor ainda, porque a webcam já está pronta para você usar. É só colocar a webcam em cima da sua mesa de jogo. E aí você vai poder jogar ali numa boa. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido, então, esse rolê aqui hoje. Que foi mostrar um pouquinho mais do Spell Table, como ele funciona. E até mesmo os aplicativos que você pode usar para emular a webcam no seu smartphone. E fazer isso da forma mais agradável possível. A última dica que eu vou dar para você é... Invista numa iluminação bacana, né? Tenta colocar uma luzinha legal em volta da sua mesa de jogo. Para trabalhar legal aí. Para você conseguir identificar bem as cartas. Se os oponentes poderem ver bem as suas cartas. Não coloca a luz exatamente em cima da mesa. Porque ela vai bater nas cartas e vai refletir no shield. Vai ficar horrível, não vai dar para ver nada. Vai ficar tudo estourado, cor branca. Então, a recomendação que eu dou é você pôr umas luzes de lado, assim. Ou se você tiver alguma coisa para fazer um reflexo. Um papel manteiga. Ou um alumínio. Alguma coisa para poder refletir. Fica bem legal também. Mas pôr as luzes de lado. Assim, um abajur e tal já ajuda para caramba. E vai ficar bem bacana. Tu vai ver. Belezinha? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial aqui do Spell Table. Bem tranquilo para você jogar à distância com seus amigos e amigas. Se curtiu, por favor, deixa o like. Se inscreve. Banda no sininho. E esse vídeo aqui é o apoio da Burny Mana. Que é uma grande ferramenta para você cadastrar seus decks. E encontrar os principais decks do meta. Se ainda não tem um deck builder aí para você colocar seus decks de Commander. Seus decks para jogar na arena. Vai lá no Burny Mana, que é uma ferramenta incrível. Belezinha? Então é isso, galera. Lembrando só vocês que eu estou atualizando o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse. Agora, galera, a gente tem as metas para a zona de comando aqui no YouTube. Você que curte ver as gameplays de Commander com os convidados aqui. Eu coloquei várias metas lá no nosso Catarse. Para a gente cada vez mais trazer gameplays aqui. Então, a cada, sei lá, tantos de meta que a gente for batendo. Vai ter mais gameplays de Commander aqui no canal. E quem apoia, dependendo do quanto a pessoa está apoiando ali. Vai receber recompensas exclusivas. Desde participar do grupo do WhatsApp. Poder escolher os Commanders que eu vou jogar nessa série. E também, por incrível que pareça. Tem até mesmo vaga para apoiadores lá. Dependendo do apoio que você der. Você pode até participar das gravações aqui em live do zona de comando. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço. Até a próxima. E Black Eyelatos desligando. E are lá. E are lá. André. Legenda Adriana Zanotto